Fala galerinha, eu vou fazer um vídeo rápido aqui, que isso aqui é uma frustração minha com uma das marcas que eu comprei no Mercado Livre, né? Eu não vou falar a marca, mas quem manja de placa sabe qual é a marca, né? Quem manja de placa sabe qual é a placa. Mas um ano que eu comprei essa placa aqui, aonde o vendedor me garantiu que essa placa funcionaria tranquilamente em 120 volts simétricos, né? A tensão dela, 120 volts simétricos, ele me garantiu. Não, pode pôr, que eu precisava de uma placa que funcionasse até 120 volts pra colocar num outro gabinete, né? Onde a placa do próprio gabinete tinha dado problema. Então eu achei no Mercado Livre, o cara me garantiu que funciona, é só pôr e funcionar. A placa tem proteção de saída, tem... É uma plaquinha teoricamente completa, só que assim, olha só. Um, dois, três, quatro pares de transistor, onde o vendedor diz que ela dá mil watts em quatro ohms. Né? Que foi muito bem dimensionado. Então ela dá mil watts em quatro ohms com quatro pares de transistor. Onde a gente sabe, esse aqui é o 5200 e o 1941, padrão. Onde a gente sabe que no pau brabo 200 watts dá pra tirar. Então seria dois, quatro, seis, oito. Isso forçando a amizade, achando que cada par dá 200 watts. Mas, ok. O vendedor garante que essa placa aqui dá mil watts RMS em carga de quatro ohms. Qual a minha frustração? Desde que eu comprei essas placas aqui, elas nunca funcionaram. Elas entram com 10 volts na saída. 10 volts AC na saída, elas entram em proteção. Ela arma a proteção e não funciona de jeito nenhum. Bias. Essas placas não tem ajuste de bias. Elas tem ajuste de zero volt. Mas não tem ajuste de bias. Isso aqui é pra regular a questão do cooler. Quando ela tem um ajuste de cooler nela aqui. Ela tem uma saída pra cooler 12 volts nela. Então aqui ajusta. Tem um NTC aqui. Então, conforme você ajusta o potenciômetro, o cooler liga antes ou depois, né? Isso aqui não interessa pra gente. Se tivesse o ajuste de bias, era melhor. Por quê? A placa tá com 580 milivolts de bias. Que eu não tenho como abaixar porque não tenho trimpote. Posso fuçar e procurar e descobrir onde é que é o ajuste de bias? Posso. Mas, poxa. Essas placas aqui foram caras. Pra quem já comprou essas placas no mercado livre, sabe que elas são caras. São extremamente caras. E pro vendedor, que me jurou de pé junto, que era só colocar no lugar, numa fonte simétrica de 120 mais 120 ia funcionar. Nunca funcionou. Bom, eu tô com duas placas novas, zeradinhas aqui, que não funcionam. Até liguei elas aqui só pra dar uma conferida, porque sai som. Funciona. Se eu tirar esse CI aqui, ó. Se eu tirar fora esse CI que fica aqui nesse local, a placa para de entrar em proteção quando passa de 20 volts. Só que eu tirei a originalidade da placa. Sem um CI, a placa funciona. E aí? Eu preciso de uma placa que funcione com 120 simétricos. Pra quem não sabe, eu sou o cara que fez uma placa. E eu vou ser sincero. Eu fiz essa minha placa por causa desse problema aqui. Eu fiquei extremamente revoltado, gastei uma grana federal, eu não lembro exatamente agora, que faz um ano e pouco já. Mas tá aqui, ó. Tô com um par de placa que faz um ano que eu comprei. Isso que essa nem é toda a história. Na verdade, esse é outro par já de placa. O primeiro par de placa igual a esse que eu comprei dessa empresa, também não funcionou. E deu um problema estranhíssimo, assim. Ela simplesmente fechou curto nos transistores, eu mandei pra empresa. Nem o cara da empresa descobriu o que foi. Nem ele soube me dizer o que aconteceu na placa. Ah, eu não consegui descobrir o problema da placa ainda. E eu com o cliente na minha orelha, me xingando, reclamando comigo. Pô, cadê meu amplificador? Eu quero meu amplificador. Eu tenho que dar desculpa pro meu cliente, porque a placa que eu comprei no Mercado Livre, que eu paguei uma fortuna nessas duas placas aqui, não funcionaram. Aonde o vendedor me garantiu que funcionaria em 120 simétrico. Se arrependimento matasse, eu teria comprado um kit daquelas da BX, que funciona até 150 volts simétrico lá, com um pingo de ajuste, que eu tinha sido mais feliz. Pensei, não, eu vou comprar essa placa aqui, que é ela mais completa, tem proteção de DC na saída e tal. Ok, né? Tomei na cabeça. Eu falei num vídeo anterior que eu mandei fabricar essas placas, eu projetei do zero, eu estudei um monte de circuito pra conseguir chegar e fazer essas aqui. Essa placa é minha, eu fiz, eu criei. Eu criei o circuito? Claro que não. Eu peguei ideia de vários circuitos que tem aí já na praça e melhorei pro meu uso, né? E tá aqui, ó. É uma placa excitadora que funciona até 150 volts simétrico. Olha a etapa de driver dela. Extremamente forte. E funciona. Funciona maravilhosamente bem. Essa aqui é só a placa de driver. Essa aqui já tem a etapa de saída junto, né? Que são os transistores de saída. No caso, essa aqui é a placa driver e precisaria daí da etapa de saída, né? Seria o resto dos transistores, tá? Mas foi por causa dessa frustração aqui, ó. Comprar uma placa no Mercado Livre onde o vendedor me jurou que era só colocar no lugar e não funcionou. Que eu fiquei extremamente revoltado. Resolvi eu mesmo aprender como é que funciona, assistir um milhão de vídeos, estudar um monte de arquivo de PDF sobre placa. E eu mesmo fiz. Tá aqui, ó. Resolvi o meu problema. Eu resolvi o meu problema. Tá aqui, ó. Uma placa que funciona perfeitamente na voltagem que eu preciso. Que tem um pré com TL072. Que tem limiter nela e funciona. Então, às vezes a gente gasta uma grana federal no Mercado Livre. E pede ainda, quase implora pro vendedor garantir que a bendita placa funciona em 120 mais 120, né? Que é uma fonte alta. É uma fonte alta. 120 simétricos é uma fonte de alta tensão. E não é variável. Ela é só 120. Não. Funciona perfeitamente. Eu testei aqui. O senhor testou antes de mandar essas placas? Testei. Chegou aqui. Montei. Não funciona. Mandei vídeo. Mandei foto. O que que eu posso fazer? Me passou uma lista de resistor pra eu trocar e tirar e trocar. E não adiantou nada. Continuou. Ficou pior até. Então. Tá aí, ó. Pra quem sabe qual é a placa que eu tô falando. Pra quem sabe qual é a empresa. Então tá aí, ó. Né? É uma placa boa? Acredito que seja. Tem muita gente que compra essas placas aqui e funciona com os caras. Só que pra mim não funcionou. Porque eu pedi lá na conversa do Mercado Livre. Olha, essa placa vai funcionar com 120 simétricos? Não. Pode comprar. Pode comprar. Que eu garanto. Funciona. Eu já testei aqui. E daí, ó. Não funciona. Não funciona. Eu tenho que tirar um CI da placa. Tive que mexer em resistor de ajuste de zero volt. Porque o trimpot que tem com ele no mínimo zerado, zerado. Ainda não conseguia ajuste no zero volt. Das duas placas. Tive que mexer no das duas placas, ó. Tive que trocar o trimpot. Colocar outro valor de trimpot. Nessa aqui resolveu. E nessa aqui eu tive que mexer no resistor. Pra dar ajuste. Né? E é isso. Se a gente fosse leigo ainda pra mexer com áudio, ok. Mas, pô. Eu tenho noção do que a gente tá fazendo. Eu sei montar uma fonte. Eu sei fazer uma ligação de placa. Pelo amor de Deus. Né? E outra coisa. Tá vendo aqui, ó. Não tem exatamente um local pra eu conectar os cabos. Assim, né? Se eu não realmente entender, eu não sei como é que liga. Quando eu fabriquei as minhas placas. Quando eu quis montar as minhas placas. Deixa eu pegar uma aqui. Aqui, ó. Quer ver? Quando eu quis montar as minhas placas. Eu montei elas pra que qualquer pessoa saiba ligar. Então ela tem aqui, ó. A informação do trimpot de entrada. Isso aqui é onde você pode colocar o potenciômetro de entrada do amplificador direto na placa. Então tem aqui, ó. Pelo amor de Deus. É só parafusar o pino 1, 2 e 3 do potenciômetro. Aqui. A entrada. Tá aqui, ó. Certinho. Tá aqui, ó. Tudo escrito. Bonitinho. Tem um espaçamento bem bom. Pro cara soldar os cabos. Saída de LED pra você colocar no gabinete. Tá aqui, ó. Já sai da placa. Foca. A saída do driver aqui, ó. Foca, telefone. É, não vai focar esse troço aqui. Mas tá aqui, ó. A saída do driver identificado. Certinho. Né. A saída do driver. Aqui a entrada de... Do 15.0.15 pra fazer a etapa de pré, né. A entrada de AC da placa. De DC da placa. Perdão. Tudo escrito bonitinho. Né. Eu já alterei umas coisas aqui também. Por exemplo, os trimpots. Ó. Trimpot de ajuste do limiter. Trimpot do ajuste de zero volts. Volts. Trimpot do ajuste de bias. A próxima versão de placa que nem tem um vídeo já no YouTube. Tá tudo aqui em cima já. Tudo aqui na frente. Eu trouxe pra cá. Eu tô indo na contramão de várias placas que existem. Porque eu realmente quis fazer do jeito que eu quero. Eu quero que ela fique do jeito que eu imagino que vai me atender. Pra fazer manutenção depois. É mais prático. Ó. Um trimpotinho que faz o ajuste do VU. Então assim. O pessoal que cria placa aí, ó. Não vai só no... É... Igual todo mundo faz. No layout todo mundo faz. Faz diferente. Pensa numa coisa que seja mais fácil. Pra que qualquer pessoa chegue e ligue. A minha ideia de eu ter feito essas placas é justamente pra substituição. Foi por passar raiva com essa aqui, ó. Que eu comprei no Mercado Livre pra fazer uma reposição. Pra colocar no amplificador. Onde o vendedor. Onde o vendedor me jurou que funcionaria. Que era só pôr no lugar e ligar. E nunca funcionou. Que eu tive. Que eu mesmo. Fiquei revoltado e fabriquei a minha placa. Andei fazendo. Na China. Chegar. J-L-B-C-P-C-B. J-L-C-P-C-B. Aqui, ó. Tá aí. A necessidade faz o momento. E tá aqui, ó. Então, aí. A placa liga? Claro que a placa liga. Só que se eu passar de 20 volts na saída, com carga em 4 ônibus, a placa entra em proteção. E olha como é a placa. Como é que eu vou achar aonde tá o problema? O vendedor fica num inferno de longe. Não tem como eu ir lá e levar pra ele. Isso aqui, essa é o segundo par de placa que ele me manda. Não, essas aqui já saindo daqui reguladas. É só você chegar aí e colocar. Tá aqui, ó. Problema também. Não funciona. Não, pode pôr lá no gabinete que é só colocar e ela saiu daqui testada. Aí conversando e conversa vai, conversa vem, você pega aqui. O cara fala aqui. Ah, pois é. Eu teria que montar realmente uma fonte aqui em 120 pra poder testar a placa na tensão que você precisa. Mas, ué. Você não mandou a placa testada pra mim? Não falou que mandou a placa testada na tensão que eu preciso? Entende? Então, se eu colocar uma fonte mais baixa, uma fonte de 60 mais 60, a tensão de bias cai também, lógico, proporcional. Fica com 480, que ainda assim, teoricamente, é alto. Mas, pô, com uma fonte de 60 volts, pra ele dar 470 de bias, do ajuste de bias, né? 470 milivolts de bias. Pô. Então, como é que na própria placa tá escrito aqui, ó? Não sei se vai dar pra pegar, mas tá escrito aqui, ó. Ela funciona até mais 90 volts. Tô falando que a placa é ruim? Não. Essa não me atendeu. O cara vende bastante placa por aí no Mercado Livre. Vende bastante. Eu sei de pessoas que compraram essas placas e deu boa. São felizes com ela. Mas, no meu caso, que eu implorei pro cara me garantir que funcionaria em 120 simétrico, fica aí. É o segundo par de placa que ele me manda que nunca funcionou. Isso que ele garantiu que essa aqui funcionaria. que saiu de lá da fábrica testado, era só eu colocar no gabinete e ia funcionar. Então, rapaziada, quando alguém for vender alguma coisa no Mercado Livre, vendedor, olha, vai funcionar na tensão que eu preciso, vai. Então, ok, vou comprar a placa. As placas que eu fiz, entende? Hoje, eu mando com um esquema pra pessoa, eu mando com um... Eu tive que estudar, por causa dessa placa aqui, ó, eu tive que estudar muito pra poder fazer as minhas. Eu vendo hoje essas placas no Mercado Livre. Sabe como é que eu faço pra vender? Eu mando pra pessoa o esquema elétrico da placa, eu mando sugestão de tensão. E essas placas que eu fiz aqui, ó, elas de 80 a 150 volts elas funcionam. Sem precisar mexer nada, nada. É só pôr no gabinete e funciona. Pra tensões mais baixas, aí sim você tem que mexer, né? Porque como é tensão mais baixa, aí tem coisa que realmente tem que mudar. Mas eu mando um manual dizendo tudo isso. Se você for ligar numa tensão tal, você vai precisar alterar tal resistor pra não ter problema de distorção e tal. Eu mando escrito, mando explicado. Aí se você vai falar com um cara que vende essa placa aqui, é. Por isso que eu prefiro vender um amplificador montado, prefiro vender um amplificador inteiro. Não preciso ficar dando explicação pra ninguém. Eu vendo produto pra quem é técnico. Pô, então por que que põe um produto desse à venda? Coloca lá, olha, isso aqui é um produto destinado apenas a técnicos de eletrônica. Que se precisar fazer ajuste, eu não vou explicar como faz e você que se vire pra fazer. Se eu colocar no anúncio que ela funciona até 120 simétrico, ela não vai funcionar e eu não estou nem aí. Entende? Se a tua placa não funciona em 120 simétrico, coloca lá, olha, não vai funcionar. Ou fala pro teu cliente que não funciona. Porque é capaz o vendedor falar, é, mas lá no anúncio não está dizendo 120 volts, está dizendo só 100. Que no anúncio estava 100 volts. É. E na placa está escrito 90. No anúncio do Mercado Livre, perdão, acho que eu falei errado, né? No anúncio do Mercado Livre estava 100 volts simétricos. Aí que foi a minha pergunta pro vendedor. Olha, eu preciso de uma placa pra colocar com substituição. A minha fonte tem 120 simétricos. Vai funcionar? Ah não, vai. Vai, pode pôr que é garantido que funciona. Eu já testei aqui e tal e blá 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 e funciona. Vendedor, por favor, não fale que funciona se você não testou. Você não testou e você não tem fonte pra testar aí pra garantir pro teu cliente. Não fale que funciona. Outra coisa, as minhas placas, as placas que eu fiz, eu tenho o projeto delas no Multicim. Se a pessoa pedir pra fazer qualquer alteração, eu vou simular no Multicim. Ver qual é a resposta que me deu o Multicim. Aí eu vou mexer aqui na placa física de verdade. Confirmar que a alteração que o meu cliente está pedindo vai funcionar. Aí eu vou mandar pra ele. É assim que se faz. Assim que funciona. Entendeu? Isso aqui é um desabafo porque eu fiquei revoltado com essas placas aqui. E olha só. Eu paguei caro. Extremamente caro nessas placas aqui. Não lembro exatamente o valor do par. Eu posso pegar ali, mas... Eu paguei extremamente caro nas placas que nunca funcionaram. E assim, essa é a segunda... O segundo par de placas que o fabricante me mandou. Porque o primeiro par de placas eu só liguei... Fechou curto na hora nos transitores. Tanto que nem ele soube me dizer qual foi o problema que deu na placa. E eu expliquei, mandei vídeo, como eu fiz as ligações aqui. Entendeu? Não foi meu problema. Ah, eu liguei errado. Não. Se eu tivesse ligado errado, o problema é meu. Eu queimei a placa, fazer o quê? Aí o que ele fez? Eu sugeri, na verdade, pra ele... Como estava demorando demais pra ele achar o problema nas placas que estavam lá. Eu falei, olha, me manda um par de placa boa. Me manda um par de placa boa que eu resolvo o meu problema com o meu cliente, entrega o amplificador e depois a gente vê o que aconteceu nessas aí. Entende? Ah, ok, então. Beleza. Ele me mandou essas duas aqui. Eu falei, olha, o senhor testou aí com uma fonte simétrica de 120. Funcionou, tá? Beleza. É só eu colocar no lugar e montar o amplificador? Sim, não. Testei aqui. Beleza, funcionou certinho. Ele me mandou até um vídeo, meio por cima, assim, da placa ligada lá, só que ele não me mostrou. Que ele tinha colocado numa carga de 4 ohms. Ele não me mostrou a tensão da fonte. Só simplesmente, tá aqui, ó, tá funcionando. Vendedor, se você quer mostrar pro teu cliente que a placa tá funcionando, porque o teu cliente tá com dúvida na tensão, pega um multímetro, pelo amor de Deus, pega um multímetro e faz um videozinho. Olha aqui, ó, meu querido. Tensão de 120 simétricos aqui, ó. Só pra te garantir que a placa vai funcionar com você. Seja honesto com o cliente. Perca um pouquinho de tempo e atenda o teu cliente direito. Porque ele não vai comprar uma vez só. Tanto que eu não compro mais nada dessa empresa aqui. A empresa é boa? Pode ser muito boa a empresa, mas pra mim não foi. Então eu não compro mais nada dessa empresa. De novo, eu não vou falar marca, mas pra quem já sabe, já viu essas placas aqui no Mercado Livre, sabe qual é a placa que eu tô falando. E eu não compro mais, e nem indico. Nem indico. E olha que eu já indiquei, mesmo tendo problema, eu já indiquei pra colegas meus. Eu falei o que aconteceu comigo, mas eu falei, olha, pode ser que pra você a placa funcione maravilhosamente bem, mas pra mim não funcionou. De novo, o fabricante me disse que essa placa aqui dá 1000 watts em carga de 4 ohms, com 4 pares de transistor. Não, mas você entende de placa? Você entende de projeto? Essa placa foi muito bem dimensionada, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que lá. Bom, eu não vou discutir com o projetista. Diz ele que ele é o projetista da placa. Eu não vou discutir com ele. Mas assim, até no datasheet do transistor, a gente sabe que esse cara aqui não dá 200 watts. Teria que tá num dissipador com uma refrigeração ridiculamente boa pra talvez a gente conseguir tirar 200 watts por par de transistor do 2SC5200. A gente sabe que não é essa a realidade. O único jeito de tirar 200 watts de um transistor é usando um outro modelo. Não faz, não faz. E mesmo assim, olha só, 200 watts. Eu já acho demais. Aqui, se fosse 200 watts, daria 2, 4, 6, 8. Eu conseguiria tirar 800 watts dessa placa aqui. Mil watts é mais do que o datasheet do transistor fala que dá pra fazer. Então imagine. E é isso. Essa é a minha frustração que me fez eu ter que aprender a projetar uma placa pra atender a minha necessidade. E hoje, graças a Deus, estudei e cheguei na minha placa mesmo. Eu criei uma do zero. Não criei do zero, né? Eu já falei. Eu peguei ideias de vários circuitos da Times One, da Studio R. de várias marcas aí. Fui aprendendo, simulando, fazendo em protoboard, montando aqui as minhas primeiras placas. Vi que ficou bom, aí eu mandei fazer. Tá aí, ó. Então, de novo, você, vendedor, perca um pouco mais de tempo e fale com o teu cliente. Teste o produto antes de enviar pro teu cliente. Nem que você perca a venda. Olha, eu não vou vender pra você. A minha placa não vai te atender. Ela não vai funcionar bem com 120 cimétricos. Minha placa só funciona bem até 90. Que é o que tá marcado ali. Só vai funcionar bem até 90. Fale isso pro teu cliente. Eu não deixo o cara comprar, pagar uma fortuna num par de placa que eu podia ter pago mais barato comprando outras placas. Mas não, eu escolhi essa porque tem proteção contra curto na saída e descer. Barato. Dessa vez o caro saiu muito caro. Às vezes o barato sai caro, né? Que você compra uma coisa barata e não funciona. No meu caso, eu comprei uma mais cara. De todas que tinha no Mercado Livre, essa aqui era a mais cara que tinha. Comprei e nunca funcionou. Ó, todo esse tempo que eu tô falando, a placa tá ligada. Não tem um pingo de sinal entrando na placa. Eu coloquei um coolerzinho ali, ó. Ela tá quente. Extremamente quente. Se eu colocar sinal, se eu pôr som pra sair, deu 20 volts na saída da placa, que é esse cabo aqui, ó, com uma carga de 4 ohms, ela entra em proteção. Entra em proteção e... não quer funcionar mais. Pra ela parar de fazer isso, eu tirei um... eu tive que tirar esse CI fora. Ah, tirei a característica da placa. Né? Ela funciona. Só que agora não ajusta de bias. Não tem. Ela tá fervendo porque eu não tenho como ajustar a bias dela. Deixa eu desligar esse troço aqui. Ela tá fervendo porque eu não tenho como ajustar a bias. Não tem pote, né? Eu vou ter que fuçar o circuito porque o vendedor não me passa o circuito dela. E eu nem tenho contato mais com o vendedor. Né? Nem tenho contato mais. Porque eu poderia pedir pra ele, olha, o senhor me fala qual é o resistor que eu mudo aqui só pra alterar a bias dela. Né? O senhor como projetista é só me falar, olha, se você mudar tal resistor pra tal valor, vai diminuir ou aumentar a bias da placa. Pronto. Só isso. Não, mas não, mas eu não posso te passar o projeto. Porque isso aí não existe. Isso aí não tem cabimento, não sei o que lá. E não. Falei, olha, tá bom. Tá bom. Eu vou citar um cara aqui que tem gente que odeia, ou você odeia ele ou você ama ele. Mas eu acho que o exemplo do cara é interessante. Tem um cara chamado Elon Musk. Ele é dono de algumas empresas bem fraquinhas aí. Tesla, SpaceX, Starlink, Boring Company. E esse cara, ele é o CEO da Tesla, certo? A Tesla, se eu quiser fabricar um Tesla aqui em casa, eu entro na internet e baixo o esquemático inteiro do carro. Sabe o que ele falou? Que patente é pra fracos. Patente é pros fracos. Não tô generalizando. Eu tô dando um exemplo que eu escutei de um cara que eu achei muito interessante. Patente é pros fracos. É claro que não vai ter tudo lá. O segredo da Tesla é free pra eu fazer download, né? Claro. Mas o interessante é... Ele mesmo falou, você quer construir um Tesla? A gente tem. Tem a patente toda do carro pra você construir. Você pode fazer. Aí eu te pergunto, por que que então não tem tanta gente fazendo um Tesla? Por que que a China já não copiou o Tesla? Por que que eu vou me dar o trabalho de fazer uma cópia que não vai ficar tão bom quanto o original? Sendo que eu posso ir lá e comprar o original, que não é tão caro assim. Eu posso ir lá e comprar o produto que o cara desenvolveu, que o cara fez, mesmo que ele tenha colocado como domínio público, mas eu vou lá e vou comprar o produto do cara. Que eu tenho o suporte da empresa do cara, que eu tenho várias vantagens do que eu há. Já que ele liberou, eu vou comprar um paralelo mesmo. Entende a analogia? Eu só tô exemplificando uma analogia. Eu não tenho medo de vender a minha placa e mandar o circuito pro cara. Ai, mas e se o cara copiar o teu circuito? Que copia? Ué? Não tem problema, ele pode copiar. Vai ficar igual a minha? Vai ficar melhor que a minha placa? Que bom, tomara que fique. Mas eu não vou perder venda por causa disso. Porque a minha, tal como o cara mesmo falou, a minha tá pronta. Tá pronta aqui, ó. Tá pronta. E como eu já sofri pra testar, testar, testar e testar e simular e pra garantir que funciona, eu vou poder falar pro meu cliente, olha, se você trocar aquele resistor ali, ó, tua placa vai funcionar e vai fazer o que você quer que ela faça. Ou melhor ainda, eu tô garantindo pro meu cliente que se ele comprar uma placa pra colocar em 120 simétrico, ela vai funcionar em 120 simétrico. Não vai ficar oscilando 0V, não vai dar uma bias absurdamente alta, até porque tem trimpote pra ajustar a bias. Tem trimpote pra ajustar o 0V. Então fica aí, a minha frustração com compra de placa do Mercado Livre, por isso que eu fiz a minha própria placa. Eu tenho um cliente meu hoje, que eu perdi amizade com o cara, porque eu tô devendo um amplificador pra ele, porque eu paguei caríssimo em duas placas caríssimas do Mercado Livre que nunca funcionaram. Né? Então, essa é a minha tristeza. Foi daí que partiu a vontade de eu mesmo fabricar as minhas placas. Quer algo bem feito, faça você mesmo. E eu já tinha vontade de aprender como é que funciona, eu estudei, pesquisei, vi um milhão de vídeos no YouTube, e daí fiz eu mesmo minhas próprias placas. Certo? Então tá aqui, ó, vendedor do Mercado Livre. Quando você for vender uma placa, coloca lá no teu anúncio, olha, essa placa não vai funcionar além da especificação que tá aqui. E nem queira perguntar pra mim no campo de pesquisa que não vai funcionar. Fale pro teu cliente que você não tem como testar a intenção que o cara quer. Não fale pra ele que testou e depois, no decorrer da conversa, a gente pega... Eu realmente vou ter que montar uma fonte mesmo pra testar essa placa nessa tensão que você quer. Ah, então quer dizer que você não tinha testado na tensão que eu preciso. Fala pro teu cliente, olha, eu não tenho como testar a intenção que você quer, realmente eu vou ficar te devendo. É melhor, melhor. Eu não teria gasto uma fortuna que eu gastei nessas placas, não teria o incômodo que eu tenho hoje de não poder ter atendido o meu cliente, que pagou por essas placas. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou usar as minhas placas. Eu só tô, na verdade, esperando chegar a segunda versão da China pra eu montar pro meu cliente e entregar pra ele. Que eu tenho certeza que vai funcionar e não vai dar problema pra ele. Eu perdi muito tempo quebrando muita cabeça pra testar e testar e testar e testar. na tensão que eu preciso, em que ela funcione. Tá bom? Então é isso, olha. Pra quem sabe qual é a placa que eu tô falando, fica a dica aí, ó. Essa placa deve funcionar bem até uns 80 volts simétricos. Passou disso, a bias já fica louca. Aí você já vai ter que mexer na placa pra poder ajustar alguma coisa. Então tá aí. O vendedor, ele é bem difícil de conversar. Ele entende as coisas erradas que você fala. Então, é bem difícil conversar com ele. Bem difícil. No meu caso, eu paro pra escutar o meu cliente. Olha, mas eu... Olha, mas eu...